e emergiu vitorioso da semifinal contra o Maracanã. Após um empate de 1 a 1 no jogo de ida, o Leão aplicou uma convincente vitória por 3 a 0 no confronto de volta realizado na Arena Castelão no último final de semana. Agora, encara o Ceará na final, almejando alcançar um feito inédito em sua história. Após ser alvo de críticas ao longo da semana devido a uma sequência de três partidas sem vitória e falhas nas finalizações, o Fortaleza ressurgiu com um futebol agressivo e eficaz para superar o anteriormente invicto Maracanã. A equipe mostrou-se bastante criativa e capitalizou as oportunidades para balançar as redes adversárias. Com essa performance, o clube assegurou seu lugar na final do campeonato cearense contra seu maior rival. Dessa forma, sob o comando de Juan Pablo Voivoda, o time mantém-se determinado em sua busca pelo inédito hexacampeonato, uma conquista altamente valorizada dentro da instituição, visto que nenhum clube do estado conseguiu tal feito em toda a sua história. Tanto Fortaleza quanto Ceará conquistaram um pentacampeonato cada, sendo que o do Leão é o mais recente, iniciado em 2019. É importante destacar que Fortaleza e Ceará se enfrentarão no próximo dia 20 pela Copa do Nordeste, o que pode antecipar o clima do que está por vir no campeonato estadual. As partidas da final do cearense estão agendadas para os próximos dias 30 de março e 6 de abril. O zagueiro Davi Luiz deve assinar um pré-contrato com o time do Fortaleza na próxima janela de transferências. O jogador gostou do projeto do Fortaleza, já que o Flamengo não deve renovar seu contrato que acaba no fim dessa temporada. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva para receber mais vídeos como este e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.